Vamos de música para animar nossa tarde agora, Kleber e Kawan, aqui no Mulheres. Música Tem pedaço meu em cama de alugar, tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Música E no meu telefone tinha que vir um sensor pra desligar a minha cara, a minha cara que quebrou. Música E por falar em quebrado, tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço meu em cada bar, tem pedaço meu em cama de alugar. Tem pedaço do meu coração pra todo canto, só um beijo seu pra sair juntando. Tem pedaço do meu em cada bar, tem pedaço do meu em cada bar, tem pedaço do meu em cada bar. Tem pedaço do meu em cada bar, tem pedaço do meu em cada bar. Aê, pedaço meu! Mas que drama, hein? Pois é, rapaz. Despedaçou tudo. Essa é sofrida, não é? Fez picadinho do homem. Sim. Essa música nós tivemos a honra de ter a participação do Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Então, um abração para o Jorge aí, um abração para o Matheus também. Eles que são nossos padrinhos, né? Grandes amigos. E a participação do Jorge deu um... Um ganho. Deu um ganho muito grande na música. De quem que é essa letra? Essa letra é do Tales Lessa, é também da Lari Ferreira e do Daniel Silveira. Daniel Silveira. São três compositores de Goiânia, que é a nossa terra. Isso mesmo. Diogo Silveira, desculpa. Diogo Silveira. Ele vai me matar. É muita dor de amor, despedaçou tudo. Tem pedaço para tudo quanto é canto. Tem pedaço para todo canto na cidade. Não é? Mas com um beijo, junta tudo. Junta tudo de novo. Contato para shows da dupla Kleber e Cauã. 62-39-11-0800. 62-39-11-0800. Instagram, Kleber e Cauã, tudo junto. Kleber com C. Cauã com N de navio no final. Arroba Kleber e Cauã. Isso mesmo. Agenda dia 22 agora, sexta-feira, Paraná. Sabe onde no Paraná? Ou o nome da cidade de Paraná? Paraná é... No Paraná. Peabiru. Ah, Peabiru. Peabiru no Paraná. Dia 23, sabadão, Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. E domingo, dia 24, no Rio de Janeiro. Campos dos Goitacazes. Isso. É do interior. E São Paulo, gente? A gente quer chame São Paulo. São Paulo a gente espera em breve, né, Kleber? Com certeza. Então nós vamos fazer... A gente tem um evento que é a itinerante, que é o Resenha, né? Então vai ter a... A edição... A edição São Paulo. A edição São Paulo. A edição São Paulo vai ser bem bacana. Então, no Insta eu fico sabendo onde é. Kleber e Cauã no Insta. Sim. Acompanhando tudo. Acompanha tudo. Segue a gente aí no Instagram, galera. Facebook também, arroba Kleber e Cauã. Kleber com C. Cauã com N de navio no final. Vão decidindo que música que vocês vão cantar, que a gente vai querer mais uma. Por favor. Então beleza. Pode ser. Até daqui a pouco. Vamos de mais música, Kleber e Cauã, de novo aqui no Mulheres. Ela tentou usar uma roupa parecida. Tentou o mesmo corte de cabelo. Tentou. Ela tentou. Vou te contar aonde ela errou. Sabe onde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser. Ou ser. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase. Só quase. Entendeu. E pra explicar a distância do quase. Eu te pedi volta daqui até Martim. Se Deus fez outra de você. Você tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar de você. Não vai. É uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar de você. Não vai. É uma minha outra dele. É uma minha outra dele. Viva! Ela tentou usar uma roupa parecida. Tentou o mesmo corte de cabelo. Ela tentou. Ela tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela errou. Quando o beijo não me arrepiou. Quando o abraço dela não encaixou. Não encaixou. O erro dela é não ser. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase. Só quase. Entendeu. E pra explicar a distância do quase. Eu te pedi volta daqui até Martim. Se Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. E ele não vai deixar de você. É uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você. Tá decorando a casa dele. E ele não vai deixar de você. É uma minha outra dele. É uma minha outra dele. E ele não vai deixar de você. É uma minha outra dele. Aê! É muita sofrência de amor, gente? Essa é uma declaração de amor. Essa é uma declaração. Declaração de amor. As mulheres merecem essa moda boa desse tanto. Sim. Apaixonada. Pois é. E com admiração, né? Por ela. Sim, sem dúvida. Achei muito lindo. Lembrando que então, dia 22, sexta-feira tem show, né? BP. Peaberu. Peaberu, Paraná. Dia 23, sabadão, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. E no domingo, dia 24, em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro. Sim. Em breve, o projeto resenha aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Mais uma edição. O primeiro de 2020 vai acontecer no dia 26 de janeiro. Mas é em Goiânia. Em Goiânia. A gente começa sempre por Goiânia, né? Tem que começar a prestigiar a terra da gente, né? A gente faz Goiânia e começa a rodar o resto do Brasil. Isso mesmo. Foi um bom ano pra vocês? Com certeza. Um ano muito abençoado, na verdade. 2020 será melhor, eu tenho toda a certeza. Amém. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pelo almoço, viu? Bom de sempre. Aqui sempre tem uma comida boa. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.